E o dia das crianças foi comemorado no Sesc Bosque com cachorro quente, piscina e presentes. A única do Brasil e Minas, cartões, fez valer o dia dos nossos pequenos acrianos. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há um mundo encantado feito pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Já é um sucesso o evento que anualmente a única do Brasil promove para as crianças do nosso estado do Acre. E eu tenho o prazer de sempre conversar com o meu amigo Adilson, meu compadre, que ele tem sempre uma visão diferente de como lidar com o mundo dos negócios. Por isso, essa festa já é um sucesso e acontece em parceria com o Sesc. Adilson, você sempre visualiza coisas interessantes, não só para o progresso da única, mas para a satisfação também das pessoas que recebem a lista na sua casa. Parabéns! Obrigado, Mirla. Obrigado ao programa Acre.se.ar. E pra gente é um privilégio tremendo. É algo que só Deus pode entender porque foi Ele quem colocou nos nossos corações. Realmente, o que você fala é uma grande verdade. Nós temos uma preocupação muito grande com o crescimento do estado do Acre. Mas no dia de hoje, em caráter especial, principalmente com a criança acriana, que é o futuro do nosso país. É verdade. Olha, eu já estou sabendo que Leia e Equipe Única, uma parte da equipe está aqui, outra parte está lá na Única do Brasil, montando a Lista Única 2010, que já é um sucesso e que esse ano promete novidade. É verdade. Estamos aí na fase final da montagem da lista e eu acredito que no mais tardar, amanhã à tarde, ela já está indo para o departamento de impressão. Esse ano vai ser impressa no Rio de Janeiro e o Acre, aliás, Rio Branco, estará recebendo a melhor lista telefônica de todos os tempos. Mais uma vez, né, claro. A Dilson Leia, Equipe Única do Brasil, Minas Cartões, é responsável pela Única do Brasil, a lista de verdade. Mas hoje, a gente está falando de Dia das Crianças Especial no Sesc, com o oferecimento da Única em parceria com o Sesc. Uma manhã linda de sol, as crianças se divertindo e olha, cachorro quente, presente e muitas outras delícias para cerca de mil crianças. Então, a gente fica muito feliz em conversar com a Dilson e está sempre mostrando para você que está em casa, empresários aqui da nossa região, não se preocupam apenas com os investimentos adquiridos para a sua empresa, mas investem, quer dizer, renovam esse investimento para a sociedade através de atitudes como essa. Obrigada, Dilson, mais sucesso. Nós temos hoje uma estrutura aqui para mais de 3 mil crianças, né, temos alimento hoje para mais de 3 mil crianças. E é de suma importância também nós frisarmos a parceria que nós estamos tendo este ano, né, não somente do Sesc, aliás, um grande abraço aí para toda a administração do Sesc, mas o suporte e assessoria contábil também está nos apoiando, está presente, né, nós temos hoje, inclusive, aí mais de 30 pessoas enviadas pelo suporte e assessoria para nos ajudar nesse dia tão importante, tão lindo para o estado do Acre. Acre S.A. Amazônia S.A. para todo o Brasil, conferindo essa festa linda que a única do Brasil proporcionou para rir, ó, nem eu sabia, mais de 3 mil crianças, fantástico. Música Linda festa. Quero mandar o meu super beijo de todas as semanas para Iris Tavares, um especial para minha amiga Raquel, uma consultora de moda maravilhosa. Também para a Silvane Gadelha, que se empenha sempre em eventos sociais e está aí vendendo gold skill de forma sempre primorosa, porque ela capricha na escolha das peças. Também para a turma do Divino Toque, um carinho especial que eu tenho por essas 3 irmãs e pela mãe Fátima, um beijo grande para a turma do Divino Toque. Olha, os telefones dessas parceiras estão aparecendo aí no seu vídeo. Faça contato. Música E a todos aqueles que acordam bem cedinho, aí vai o meu recado. Os confeiteiros e padeiros, ainda de noite, preparam o pão que o professor espera na padaria ansioso para não chegar atrasado na aula. Acordar bem cedo e ver nascer uma nova oportunidade nos faz pensar como é maravilhoso viver cada um desses dias que Deus fez para trazer alegrias, talvez dificuldades, sorrisos, uma lágrima e o aprendizado diário, que vem depois do pão, depois da aula. Então, parabéns a vocês que acordam cedinho. Professor, você que prepara o pão. Comecem todos vocês o dia de amanhã sabendo que o valor de cada um é como o do sol. Nem sempre a gente diz, mas nós sentimos e precisamos. E como precisamos. Termina aqui o seu Acre S.A. Amazônia S.A. para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. E na semana que vem temos um novo encontro, você já sabe. Se Deus quiser, né? A gente se vê. Até lá. Tchau. Tchau.